Então hoje a gente vai trabalhar com faça ao territorial, nós vamos começar a falar primeiro com um aspecto global, mas o foco depois vai ser no Brasil, mas sempre pensando em alguns conceitos conceituais, teóricas mais gerais também, tá? Então a gente vai ver os conceitos, pensar o Brasil na faça ao território do mundo e depois focar no Brasil, seria essa ideia. Então alguns dos conceitos que a gente vai utilizar, conceito de território, então nós vamos pensar, existem várias formas de conceituar o território, vamos começar pensando nesse território como espaço, né, delimitado por relações de poder, então né, quem manda aqui, quem não manda, quem pode entrar, quem pode sair, quem pode usar, quem não pode usar, né, e a gente fala que ele inclui poder sobre fixos e fluxos, né, fixos é o que que vai construir, são os elementos que estão lá no território, os minerais, né, floresta, é, construções e os fluxos, né, o poder sobre como as coisas circulam, como circula o dinheiro, como circula a informação, né, quem que vai saber o que, como circula a água, o alimento, os produtos que são comercializados de uma maneira geral, né, e tudo isso é controlado, né, com relações de poder, né, quem manda, quem obedece, quem é coelhido, né, não responde. E tem um outro conceito que é o de territorialidade, que é muito relacionado assim, né, essa questão do comportamento que as pessoas têm em relação ao território, então é uma perspectiva assim, como as pessoas agem, se elas podem, se elas não podem, se elas vão defender o que é o território, o que é o que elas consideram importante pra elas ou não, se elas vão tentar se apropriar, né, do que que outras pessoas se entendem com o seu território, então esse comportamento seria a territorialidade, tá, e aí tem questão, política, né, econômica, mas também tem questão de identidade e afeto também, né, pessoa que sempre morou num lugar, ou que teve, né, gerações das famílias, das pessoas moraram naquele lugar e de repente mudou as relações de poder, né, e a pessoa tem o perigo, por exemplo, de ser expulsa, né, ou de perder o acesso ao que ela tinha acesso anteriormente, né, tudo isso vai gerar essas questões de territorialidade, tá, então, muitas vezes esse processo ele muda com o tempo, então a gente tem o que a gente chama de territorialização, que é o estabelecimento de relações de poder sobre o território, né, e também dessas relações, né, de identidade, até disso o comportamento, né, desses pessoas, o que pode acontecer, um conflito entre dois grupos ou dois atores, né, duas instituições sobre esse mesmo território, e aí quem, né, vai perder nessa história pode ocorrer a desterritorialização, que é a perda do poder, do acesso, da identidade relacionado a esse território, tá, mas também, muitas vezes o que vai acontecer, vai poder ter uma reterritorialização futura, seja no outro território, seja no mesmo território mais à frente, né, então, muito comum, tipo, a população é expulsa do seu território, por exemplo, sei lá, os judeus são expulsos lá de Israel, dois mil anos atrás, aí eles vão para outros lugares, fazer outros territórios, ter outras relações de poder, né, e mais à frente na história eles retornam para Israel, porque eles vão entrar em conflito com as pessoas que já viveram lá, os palestinos, e aí vai ser os palestinos que vão ser desterritorializados, e aí vão, né, vão sair para tudo quanto é lugar do mundo, vão ter que estabelecer novas relações, no lugar onde eles podem ficar, e assim por diante, então eles vão ter que reterritorializar e depois vão tentar se reterritorializar em novas relações, né, seria mais ou menos isso, então a gente vai ver muito ao longo dessa questão de mudança de ocupação do território e pensar nisso, onde estão as relações de poder, né, quem que está ganhando, quem que está perdendo, quem que está mudando, o que que está acontecendo nessa história, tá, é outra confeito importante que a gente chama de ondas de difusão espacial, é uma ideia, assim, que ao longo do tempo, né, você tem ondas, assim, de mudanças, seja de comunidades que estão migrando e ocupando o território, ou então mudanças, por exemplo, na tecnologia que é usada para ocupar o território, né, que vai se ampliando, né, que começa num lugar e vai se expandindo, ou mudanças das relações de poder, econômica e assim por diante, isso ocorre gradualmente, e o que que acontece? Às vezes a gente tem, ao longo da história, diversas ondas de ocupação, então, por exemplo, tem um grupo que foram ocupando primeiro, depois ficaram lá um século, dois séculos, de repente, tem um outro grupo que chega naquele lugar e começa a dominar tudo, e aí o que acontece? O pessoal estava lá no meio daquele lugar, antes, né, vai entrar em conflito, vai ter que modificar a situação de poder e assim por diante, tá, a gente vai pensar um pouco nisso, nesses processos que nunca é um, nunca, é muito difícil tivesse errado, nunca morreu ninguém aqui, nunca teve ninguém aqui, sempre, sempre tem alguém que já passou por lá, que já estava por lá antes, né, então, falei dessas questões de conflito, então a gente vai começar com a história humana, né, só para a gente ir bem no início dos princípios de falar, tudo bem, né, olhando aqui, cada uma dessas manchas, vocês estão vendo de uma cor diferente, era uma espécie de hominídeo que existia, então a gente tem, né, homo sapiens aqui, o time hominídea, o namertal, né, e aí o que que aconteceu? o homo sapiens, né, que é o nosso ancestral, né, ele começa a se expandir, da área central e da área central para outras regiões, então tudo que é estudado, por exemplo, né, de arqueologia, é que talvez, essa expansão do homo sapiens, né, que causou a extinção dos outros hominídeos, né, então a primeira relação de conflito territorial, de ocupação que a gente poderia começar, né, era a nossa espécie humana se expandindo e eliminando, né, seja matando ou expulsando os outros hominídeos que viviam nos outros locais, né, e que, vou falar, então a nossa espécie foi se adaptou melhor, né, alguma coisa assim, mas adaptou melhor, a gente fala de uma maneira bonitinha de falar, assim, matou o sanderio e 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 o sanderio, essa coisa toda, né, sim. O senhor falou, nesse pensão, você, como um sanderio e o sanderio e o sanderio e o sanderio ainda, nesse momento, era longe, tá, então vivia praticamente de coleta, pesca, né, alguma coisa, mas ainda não tinha agricultura nesse período, a agricultura ela vai surgir, tipo, você bota aqui dez mil, vinte, dez mil anos atrás, por aqui, por aqui também a gente tem, então, vai consolidar mesmo, sei lá, seis mil anos, sete mil anos atrás, aqui na América Latina, tipo, dois mil anos atrás, então, a gente tá falando de duzentos mil, cem mil anos, né, pessoal migrando mesmo, caçando, coletando, pescando, esse tipo de coisa, tá, e assim, agora, como eles se estabeleciam. É, como foi passando, ó, os sábios, né, duzentos mil anos, cem mil anos, depois, depois, vem pra cá, setenta mil anos, né, foi pra cá, depois, aí, né, alguns foram pra cá, pra Europa, só depois de chegar aqui, né, teve um grupo que começou a vir pra cá, por causa dos nandertais, que era um país dominal, aqui, né, e depois a gente teve a migração aqui, né, pelo Estreito de Béria, nesse ano, mas tem outras histórias, além disso, tá, isso aqui é o que a gente, é uma simplificação, né, nessa outra, aqui, a gente também tem a mesma, né, esse mesmo processo, mas a gente tem uma outra hipótese, que tem isso bastante, né, estudada, que é que teve um momento, antes de ter a migração pelo Estreito de Béria, teve alguns grupos que vieram, de baixo, da Polinésia e da América do Sul, só que eles nunca tinham que se esclarecer algum, é difícil de falar, de mapear, porque tem muito pouco vestígio, a gente tem um ou outro vestígio, que não bate com essa história da situação possível, mas, quando chegou aqui, em volta de dez mil anos, um ano atrás, aí, sim, tem vestígio pra tudo, tá até lá, mas tem alguns vestígios anteriores, que não se encaixam nessa história, então, a gente vai poder conversar um pouquinho, então, isso aqui é a Luísa, né, a reconstituição, que é o livro mais antigo que a gente encontrou aqui na América Latina, mas, é assim, tem vestígios que não são fósseis, mas tipo de, é, tipo assim, habitações, né, cavernas e tudo, tipo de ferramentas, que são até mais antigos do que é o Luísa, o Luísa é o primeiro fóssimo humano, né, mas ele já não bate tanto com a ideia de que nove mil anos atrás estava, porque a Luísa está aqui em Rio de Gerais, então, como é que nove mil anos estava chegando a, os, os, essa migração aqui pela América do Norte, como que o pessoal acusou antes de que alguém entre Gerais, né, e aí, mostrando, né, a origem australiana e a construção que eles fizeram na face da Luísa, né, pra gente ver, assim, tem uma certa semelhança na forma de crânio, né, é, que daria pra pensar nisso, sabe, então, assim, botando um pouco nessa história, 20 mil anos atrás, né, já tinha alguns, como eu falei, alguns sítios, né, com habitações que parecem ser humanas, tipo, é, é, tipo, por exemplo, fogueira, né, lugares assim meio brutas, essas coisas assim, mas é, não dá pra entender muita coisa, sabe, aí 11 mil anos tem a Luísa, 9 mil anos, então, aí realmente começa a entrar aquela imigração pela Amazônia, né, né, 6 mil anos atrás tem a civilização ceramista na Amazônia, que é bem mais, uma civilização mais complexa, né, de vírus que desenvolvem, né, formas de arte, que comunizam, em princípio, o pódio, né, é, 3 mil anos atrás, os povos futuros, né, eles começam a descer a América do Sul e começam tudo, principalmente os povos de floresta, e depois eles começam, esse é um dia em floresta, né, e tem os primeiros geogriffos no ar, que depois eu vou mostrar pra vocês, essas culturas, né, feitas no chão, gigantescas, né, que até hoje não se sabe muito bem pra que é que elas eram, feitas, né, 2 mil anos atrás começa a civilização de sambaquias, que são populações iberinas, né, da América do Sul, que viviam com medo de conchas, né, que se enterravam, faziam filhas de concha, e enterravam também os seus povos nesses filhas de concha, e aí 2 mil anos atrás tem a domesticação de plantas agrícolas, principalmente pelos tupis, então, pimenta, mandioca, né, abóbora, o milho eles trazem tudo a civilização dos anos, eles aprendem, né, e trazem pra praia de terras baixas também, e ali vai mudar a forma, né, como essas populações sobrevivem, como elas migram também, trazeram essas sementes com eles, com outros, né, aí, mas isso aqui, assim, de domesticar, até realmente, né, ser longe, migam 500 anos, é, é bastante tempo, assim, né, até realmente falar assim, é uma clipe sedentária que não, que vive naquele lugar, não tem que ficar saindo, andando por ele, né, tá, e aí, aqui, é mais ou menos 2 mil anos atrás, né, aí começa a agricultura, os tupis todos dão agricultura, as civilizações ceramistas dos tupis, né, ficam mais complexas, os tupis, eles ocupam no litoral brasileiro, e acabam com a civilização dos tupis, não é uma das três as tribos, então a gente já pensa, né, é a mesma coisa que o hominídeo, né, acaba com os outros também, uma tribo também, né, vai se espalhando e vai acabando com as outras tribos, né, também, os geoglifos do Acre, né, vão ficando mais frequentes até mil anos, depois eles acabam, ninguém sabe exatamente porquê, 600 anos, né, as tribos G, que são as tribos do Cerrado, começam a praticar agricultura, e mil anos atrás, né, tem o megalinho de calçoeiro, lá no Amapá, que talvez é o vestígio mais complexo de uma civilização que a gente tem, fora, né, dos Andes, né, na América Latina, e que também, né, acabou antes, né, de chegar aos colonizadores portugueses, né, Então, foi um momento, tipo, de civilizatório que teve lá, mas que depois acabou também. Então, teve muitas lindas e vindas, né, no território, de expansão, de complexificação e significação, que a gente não entendia muito bem porquê, né, mas que são coisas importantes pra gente entender a história, né, de como aconteceu. Então, é daqui, assim, a tribo G, é esse amarelo aqui, que é o Cerrado, e todas essas outras aqui, são, é, ramos do Espírito Sulpís, conforme elas foram migrando, né, elas foram, se estabelecer a nova estrutura, a palavra que a gente fica ficando, né, mas, é, mas eu acho interessante pra gente pensar, assim, ainda não tem provas sobre isso, tá, Mas esses apesitos sulpís vieram pela migração do Espírito de Belho, os Gês a gente não sabe o que foi. Então, pode ser que os Gês, pelo menos em parte, tenham sido dessas primeiras migrações que vieram da Indonésia, né, Inclusive, o formato de posto dele é bem diferente do PIS, né, mas, provavelmente, é lógico, nessa história do PIS e Gês teve muito cruzamento, muita interação, muita migração, então, é difícil de reconstituir essa história totalmente, digamos, tá, mas eles são povos, assim, que têm campos totalmente diferentes, do G e do PIS, né, pois isso mostra que tem, tem uma história, né, diferente do PIS, né. Então, é, os sambarquis, né, onde a gente tem vestígio de sambarquis, no Brasil, conhecido, que é algum, até um pouco pra dentro do território, né, os equipos quilos, mas, em geral, né, na beira dos quilos, e aí, quando você pega, você vê, né, é um montinho que a gente vê na beira da praia, quando a gente cava, tem as camadas de conchas, e, às vezes, tem as ossadas lá dentro, e, enfim, ferramentas, e, assim, e o diante. Então, é uma história, né, assim, mas, a gente tenta preservar esses sambarquis ainda, mas, é difícil, porque, as pessoas saem do campo, saem de casa, né, sempre tem que ter alguém na classe, então, né, o pessoal vai e solta o corpo em cima, faz um sítiozinho em cima, aí, quando vê, foi embora, né, a sambaquia, assim. Mas, é, são lugares importantes pra, né, do ponto de vista teológico, tá? Então, os supis, né, que eu tava falando pra vocês, tá? A G, a principal consolidação foi aqui, né, no Rio Solimões, e depois desceram no Amazonas, mas, depois, eles fizeram a volta, né, no Brasil, foram fluindo, a gente chegar aqui e colocar de novo. Então, eu quero falar alguma coisa. Não? Ah, tá certo. Você se souber mais coisa, né? Não, 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 não. Eu acho que você deve ter aprendido bem mais coisas, assim, do lado, né, parado, mas, às vezes, fica à vontade de comentar. Ou menos. É. Então, assim, a gente vê que eles foram circulando no Cerrado, né, eles foram pelas áreas de floresta, e aqui a Mata Atlântica, daí subiram a Mata Atlântica no litoral, E depois até chegar de volta em Marajosa Estamos fazendo quase o ciclo, né? A volta no Brasil, a gente poderia dizer assim Isso a gente está transformando no Brasil Lógico que eles também, quando eles foram descendo Eles foram passando Todas as terras baixas, como Taraguá, Uruguai Eles foram passando aqui por baixo também, tá? E é o que a gente está focando no Brasil, tá bom? Onde tinha floresta, eles foram passando Aqui são alguns pontos, né? Arqueológicos de crios ceramistas Então a gente vai ter que ter Cerâmicas bem complexas, né? Entre todos os padrões de arte, né? Que eles foram se envolvendo Porque o fato, né? De ser a navela em um lugar muito quente Muito úmido Não sobra muita coisa da arqueologia Degrada o que ficou É cerâmica, que não degradou Os fósseis Outros elementos de madeira E assim por diante Não dura muito tempo Então, a gente fica com o que Não se decompôs, né? Ao longo do tempo Então É... Os geoglifos, né? Então São grandes Porque a gente vê estradas, né? Os geoglifos, depois... Quando estava a floresta Se não dava pra ver nada Na hora que desmata Né? Vai gravar um negócio Pastagem e tudo Aí começam a aparecer Os geoglifos que foram desenhados, né? Os fósseis grandes na... Na terra E também vai ser destruído também Vai passando um trator e garando tudo E vai perdendo, né? O conhecimento que poderia ter nesses lugares Mas é que ele tiver um maquiamento Que teve, veja... 2016, né? Mostrando vários pontos, né? Onde tem círculos, quadrados Triângulos, né? Outros fósseis, né? O senhor Não tem alguma coisa que é ótima? Não tem que ter alguma... Pastagem nova? Olha... É... Poderia ser Mas só que É difícil de controlar isso Na Amazônia, né? Tem pouco poder do estado E muitas vezes causaria um impacto Pelo econômico Que acaba E o poder público Com o tábito de contradeira Né? Né? Mas é uma pena, né? Porque são lugares Que podem ter vários, né? Não é só a fórmula Você vai ter também Pode fazer escavações Ter vestido psicológico Pra entender, né? O que tem por trás Então tem todo mundo Uma conversa O que é que tinha lá? Era o que? Era o espírito que ficava dentro desse quadrado? Ou era Um lugar Ou era tipo algo Como se fosse fazer Construção cultural Espereções culturais Cerimônia Esse tipo de coisa Ou eram plantios, né? Isso era tipo uma forma de drenagem, por exemplo Pra diminuir a unidade Fazer plantio dentro desse circo Então era uma coisa combinada De tudo isso junto, né? Não tem uma resposta E eu acho que esses são geográficos lá Tem os geográficos, né? Da cama São mais famosos, né? As aranhas Os pássaros, né? Mas também temos no Brasil E é interessante que Foi uma civilização que fez com os geográficos Quase dois mil anos Mas que depois a floresta Colou tudo E a gente não sabe nem Que civilização O que foi essa, né? Pensa provoquialmente, gente Isso aqui não é floresta Devia ser uma Uma civilização De civilização De símbolos, né? Abertos Com o pessoal plantando Vivendo e tudo mais E não sobrou muita coisa A gente não tem O que é tudo Né? O vestígio O que que é? Como que foi essa civilização? Né? Será que foi o fogo mais supli? Será que foi o fogo do ano que desceu? A gente não tem O que é o fogo mais saudável Sobre essas coisas É E esse aqui é o megalite Que a gente constrói, né? De mil anos da praça Então, né? Também Tava a floresta No outro ponto de tudo Depois quando o pessoal Descobriram Que tinha São essas rochas Que estão ficadas Né? Às vezes umas escoradas E as outras E na verdade Elas são Elas têm significado Astronômico Elas apontam, né? O lugar onde tem solstígio O lugar onde tem a constelação tal O lugar E tem aquela coisa Que tem um buraquinho na pedra Que o sol passa No ano tal E bate não sei o que E aponta pra não sei o que lá Né? E Que exige É todo o conhecimento De astronomia O conhecimento De uma sociedade Estratificada De pessoas se dedicando Ao conhecimento A transmissão de conhecimento Ao longo de gerações De pessoas Mas de uma Mas de uma Mas que acabou Também E a gente não sabe exatamente Por que Né? Mas é interessante A gente entender A floresta amazônica Que a gente pensava Não é uma Mata bíblica Aconteceu muita coisa Antes, né? Os geoglifos Do O 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 Brasil é hoje, não virou um deserto, pelo menos dentro desse período que a gente vê até agora. Então assim, não tinha água no rio, não tinha peixe, talvez não tinha florestas, talvez você tinha grupos de florestas encaminhados em sabão, sabe? Tudo assim desse tipo de rio. Será que é suficiente para destruir uma civilização? Porque os gêneros continuaram no cerrado, né? E assim, eles já usavam cultura, então que era uma população sedentária, não sei. Talvez se diminui a complexidade, eles têm que se triplicar, como igual os maias, né? Que tiveram em 2014, 2013, em março, é que eles tiveram uma cena muito grande, e aí não conseguiam manter a civilização da badeira, mas que foi um grupo complexo que estava nesse destino naquela época. Pode ser uma civilidade. É, porque a gente não tem uma noção de número, não é, da população? É, não tem. Ainda mais na Amazônia, que evapora, né? Tipo, não vai embora. Não vai embora. Aí a gente começa o livro grande, e a própria sociedade não começa a cantar. Quem ou mais? Não. Também, como um carro também, no período da badeira. É, mais do 300, né? É, mais ou menos, naquela época. 1.000, 1.300, alguma coisa estava acontecendo, né? Mas também pode ser migrações também. Pode ser que eles apareçam em outros lugares também, né? Isso significa que todo mundo está lá esperando em momentos como seja. Bom, aí há outras coisas, né, relacionadas à paisagem que a gente tem. A gente tem extinção de grandes balícolas na Amazônia. Então, assim, até 9.000 anos antes de Cristo, ainda tinha bastante grandes balícolas, né? Prevista gigante, atu gigante, igual, né? Elevante, superiçado, mas tinha bastante. E por que que eles foram extintos, que não existem mais hoje? O primeiro imposto que foi feito é um das espináteas. Você teve uma glaciação, né? Um grande período, você teve... Algumas coisas que mudaram, né? Outra coisa, 9.000 anos atrás era o posto que estava chegando na América Latina. Então, assim, foi antes, né, de 10.000 a 20.000 anos. Poderia ter um grupinho ou outro de ser humano nômade, né? Passando por aqui, por ali, mas não é um grande parque igual quando começa, realmente, até tentando de subir. E se reproduzindo, e migrando, e passando pela América... Migrando pela América Latina, e caçando, né? Que apareceu pela frente. Então, é possível que sejam as duas coisas juntas. Você tem uma mudança climática, mas você já tem uma influência do ser humano. E, até assim, essa é a questão da adaptação do ser humano dentro das mudanças climáticas também. Né? Que é tudo isso meio junto, assim. Algumas coisas, né, relacionadas a questão de fogo cerrado nos pavos também. É. Os indígenas sempre trabalharam com a maneira de fogo também. Então, assim, essa questão de até que momento ele pode falar em que balanço, né? Que o ritmo de fogo é natural ou não secado nos pavos, né? Aqui, melhor do que é a construção de São Paulo, que a plantas limita é tudo, é tudo... se derriculado, se derriculado pelo trem. Então, eles deixaram tudo ele queimado constantemente para manter a terra. Esse também é uma... Exato, é um exemplo pequeno, né? É, um exemplo pequeno. Mas, na época é o trailer, ó... É, desse caso de cerrado, de trampas, né? que às vezes você bota um incêndio e sempre se espalha, assim, quilômetros quadrados, quilômetros quadrados, né? Então, assim, é difícil a gente falar assim, o que é natural? Realmente, assim, se não tivesse quebrado, ia ter incêndio? Ia, ia ter quebrado, aí. Como essa dinâmica de balas tão frequente seria, a gente precisa falar, porque já era todo habitado, né? De uma área que toca. Hoje, é mais frequente do que era há cinco anos atrás, como eu disse? Com certeza, porque a gente tem, né, o pessoal joga um vídeo de cigarro na estrada, bota foguinho no quintal, não sei o que, e espalha, né? Mas, é, tem. A gente sempre tem que pensar que tem essa geração do ser humano. Outra coisa é o princípio de florestas culturais. É pensar assim, já que tem, né, indígena, passando por aqui há tanto tempo, coletando, e até plantando, né, depois de há mais de três mil anos, Até que quantas espécies que a gente tem nas florestas, no cerrado, são realmente nativas, ou muitas delas foram meio que espalhadas, por exemplo. A gente tem tequino, no cerrado, né? É o castigo dos gês, tem toda uma tradição de pegar os tequins, plantarem, de levar coelhos quando vão, né, fazer as migrações, né? Então, todas essas questões das frutas, dos alimentos, né, também, né, a cunha, né, os palmitos, assim por diante, a distribuição, né? Até que quando ele vai falar que é tudo natural, existe uma, também, uma difusão, uma interação dos seres humanos, né, com os indígenas. E uma outra coisa que é mais local, é o que a gente chama de terra preta, de índia, né, que são lugares que às vezes a gente vai, sei lá, em florestas, em florestas, em florestas, a gente quer perceber uma mancha de terra muito orgânica. E, muitas vezes, se eram lugares ou que os indígenas colocavam excessos de comida ou vazios, você que era, né, e aí, ao longo, né, de séculos e séculos e séculos e séculos, né, colocando lá, mudou a posição dos solos, inclusive. Então, assim, às vezes, né, quando vinha os caboclos achava, ó, que bom, né, vou plantar aqui. Mas, assim, para os indígenas também pode ter hoje significado, né, que... Eu estava lá aí, então. É, tipo, é o lugar onde estão as nossas ancestrais que estão aqui. Não é para plantar. Não é para plantar, né. Não são áreas... Não são áreas muito extensas, mas são áreas localizadas, né, porque é muito comum em arqueologia, quando acha que a terra dessa não, vamos fazer um estudo aqui, porque é um símbolo que a gente encontrou aqui ou está muito bom, né, e a gente encontrou lá. E aí, depois, assim, a outra onda, né, de educações, que a gente fala, né, que são as colonizações europeias, que entra com todas as viagens, né, que tiveram, tanto para a América do Sul, até entrando, né, para a África e para a Ásia, e aí, por causa da África e da Ásia, né, como eram muito mais suculosos, os conflitos são muito maiores, devemos ver aqui no Brasil, mas que no Brasil também teve esses conflitos, né, de indígenas e colonizadores. E esse mapa é um mapa subsintificável, mas ele mostra, porra, essa questão do domínio humano da paisagem, quando o ser humano está controlando o ambiente, sabe? Então, assim, até 1500, seria uma ideia de como foi subindo, assim, no início, né, essa área aqui seria a área mais ocupada, né, se poderiam falar civilizada ou ocupada por ocupações humanas, onde a paisagem já não seria mais, poderia falar nada de paisagem natural mais, né, até 1500 anos atrás. Depois, o que que foi acontecendo foi expandido nesses gaia-graus de cintos, né, para dominar e para modificar o ambiente, e a gente pode falar assim, hoje em dia, que ainda tem um vestígio semelhante de natural, talvez esse miolo do deserto do Saara e as áreas congeladas, né, hoje em dia, com poucos ambientes, a gente pode falar que não tem um domínio do ser humano sobre o ambiente hoje, né, claro, uma área nativa, primária, não sei, porque é muito difícil da gente falar. É, aí, né, esse outro lado já é mais quantificado, né, a imagem de satélite, ok, sempre falava assim, a cara sei que a gente fala assim, quanto por cento da paisagem que está modificada pelo ser humano? de zero, que seria, né, o zero a um por cento, que seria mais tudo, até o pretinho, que seria totalmente modificado. Então, a gente consegue ver, né, que mais essa área de deserto, de gelo, né, também pouco modificado, o deserto de goberto também, mas grande parte das áreas, principalmente Europa, Ásia, entendeu? A área do litoral do Brasil, né, também, entrando aqui pra dentro do continente. Aqui é uma coisa assim, mais ou menos, né, que a gente não pode falar que totalmente não modificado, mas alguma, mas pronto, já falou uma modificação, a América Central toda, né, modificada já também. Então, a gente consegue ver um pouquinho, né, o que a área seria o mais modificado, do que o Sahel, né, africano, né, com passagens, e por diante, né, também. A gente tem bastante, a gente vê um pouco, o que a área são mais modificada, são menos modificadas pelo ser humano. Esse outro mapa, também é uma coisa interessante, que é essa questão de transporte. A ideia é, então, falando assim, quanto que seria, é, quanto demoraria até você ir até o centro urbano, mais próximo. Então, pensando assim, o mundo, ele fica pequeno porque a gente consegue se promover rapidamente, né. Então, a gente vê, por exemplo, na Europa, você consegue ser tão rápido que você não fosse filminho, você consegue movimentar rápido. Na Groenlândia, você vai de Trenó, né, então, vai e tem. Na Amazônia, também, você vai de barco, né, então, vai, vai demorar um tempinho. A Prenó, aí. É, comparando com a Groenlândia, que, bem, porque já tem um pouco de estradas, de, de autofias, aeroportos, então, já tem um pouquinho, né, não é igual lá da Groenlândia, né, mas é complicado. Então, assim, aqui, ó, os Estados Unidos quase que somem, mas o Canadá ainda tem muitas áreas que têm dificuldade de, né, de transporte, também. Então, a gente vê um pouco isso aqui, é um deserto, né, de Górdia, também, cresce Mongólia, né, aqueles lugares, assim, que também não tem tanta necessidade de locomoção. Mas, grande parte, por exemplo, do Sudeste do Brasil, Agestino, Uruguai, tá tudo, né, que, né, é um pouco pra gente pensar, né, essa questão do domínio, o âmbito e o transporte pela locomoção, né, a gente, a gente domina o lugar e a gente consegue controlar os produtos, né, seria exatamente essa ideia. É, e aí vem esse conceito de autofocerro, acho que é bem importante pra gente pensar, tem que ser bastante discutido, atualmente, a ideia do conceito de uma nova era geológica, né, a gente tem várias eras geológicas, a gente tem a pré-cambiana, a gente tem a cultura de salvo, jurássico, criados, aí a gente tem o conceito de serenais do humano, né, ideias de vaciações e tudo, e aí a gente estaria começando uma era, falando pra você, que a era do ser humano domina a Terra, um impacto em tudo, no clima, no clima, no clima, relevo, ciclo de biogeoquímico, né, ciclo de nutrientes, porque tanto, né, tem esse tanto de nutriente que vai nos esgotos também, né, e também, né, de fertilização, né, na agricultura, cobertura vegetal, que enquanto a produção vegetal não é só o nativo, mas também o que a gente está plantando, e essa produtividade, né, como que a gente está fazendo produzir biomassa, ou não, né, ou diminuindo, degradando os órgãos, né, que não conseguiria mais produzir essa biomassa, e a extinção de espécies, né, como o ser humano está ali implicado nisso. Então, é a história dos impactos ambientais que muitos de vocês estão tratando, né, nas pesquisas de vocês, cada um de suas maneiras, né. E aí tem várias proposições, autores, que falam de diferentes períodos que começariam a proporcê-la. Alguns falam, seis mil anos atrás, é a agricultura. Pensando assim, que quando começa aquele espantinho de arroz extensos lá na China, segundo, inclusive, o balanço de emissão de carbono, de metano, de atmosfera, já começa a ter uma diferença, tá, há seis mil anos atrás. 1800, depois de Cristo, seria o início da construção industrial, começa a ver o uso de combustíveis fósseis, carvão, petróleo, né, que seria também uma grande mudança, né, do conjunto tecnológico. E 1950, seria a grande aceleração, que a partir do momento em que todas as impactos ambientais vai, vai, sobe os gráficos, né, assim, exponencialmente. Atualmente, tá, gente, eu tava seguindo essas discussões no ano passado, já tá quase sendo aprovada uma condição de gráfico e condicional, né, geológica, de ser 1950, tá. Agora, assim, desde a discussão teórica, né, aberta, mas, tá, o motivo de escolher 1950 foi um motivo principalmente prático. E aí, em 1950, teve muitos testes nucleares no mundo inteiro. E aí, criou uma poeira nuclear que se assentou nas rochas, né, e que é o marcador que no futuro vai poder ser utilizado. Então, assim, a partir dessa poeira nuclear, é a nova era do ser humano. E aí, bate com os alunos que estão falando que eles tinham essa superpensa aceleração, né, da influência urbana no ambiente. Então, provavelmente, é a tese, né, que vai vencer. Porque o difícil de colocar esses 6.800, é onde que tá o marcador, né, geológico, pra gente reconhecer isso. O mundo, em diferentes partes do mundo, em diferentes momentos, né, tinha que fazer algo que fosse, sim, o mundo inteiro de uma vez só. Por isso que, na cruz industrial, primeiro na Europa, né, depois que foi espalhando. Então, em 1950, vai falar assim, agora é o mundo inteiro, e nós estamos dominando, né, o mundo inteiro, interferindo no mundo inteiro. Então, se a gente olha, né, a ideia do professor é isso. Você tinha uma paisagem cultural, e aí a paisagem humana, né, que é a dotação, né, de óleo de palma, né, ou madridonésia, como, né, que modifica totalmente a paisagem. Eu até vou falar um pouquinho, né, porque eu quis colocar a imagem por causa disso, né. Como que você muda até o relevo, né, você passa o aprendizado do relevo e tudo mais também. É. E aí, a ideia, doutor, você, né, é o que é que na geologia a gente estuda, né, as camadas, e o que que tem em cada camada? Mudou, extinguiu o dinossauro, entrou esse testal, ofereceu os mamíferos. E aí, pensando, o que que vai acontecer na hora que a gente chegar a essa camada de cá? Né, o que que a gente tá depositando de 1960 pra cá? É o trabalho sanitário, é... É, televisão, lixão, mas alguns já ouvem e falam, o que que mais vai aparecer na verdade é o osso de galinha. Porque é pra gente construir tanta galinha, joga tanto no solo, que vai aparecer um tanto de fósforo de galinha no mundo inteiro, que vai ser a marca do início do antropoceno, também, do ponto de vista biológico, né, que está pensando na descrição das espécies, assim, e vai construir um tanto de espécies, também, que era vista nas camadas anteriores, e que a gente vai extinguir, né, pra uma distribuição das espécies. Então, solo um tanto de espécies, começa a aparecer um tanto de osso de galinha. Então é a marca, né, o quadro antológico do antropoceno, que poderia falar assim. Então, esse aqui também é um exemplo, né, de o que que vai acontecer em camadas de cartigáfila, do antropoceno, né, no lixão, na hora que você comprime, e uma hora vai ganhar uma rocha, uma rocha de material clássico, ou de outras coisas, né, mas que vai ser muito diferente das rochas que a gente vai, que a gente tem nos períodos anteriores, né. E aqui é o gráfico que eu estava falando pra vocês. O que acontece depois de uma necessidade, né, isso é a população urbana. Só, população urbana, consumo de fertilizante, né, questão fílica de geoquímica, as grandes barragens, né, que agora começa a diminuir no finalzinho, porque não tem mais onde fazer barragem, né, o mundo da água crescendo, pesca marítima, que subiu muito, até chegar no limite, que não consegue mais pescar mais do que isso, porque não tem mais peixe de ser, tendo produção de peixe no oceano pra conseguir subir além desse limite que chegou, né. E aí, depois, 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 continuar a crescer, terra domesticada, que não consegue sair com a gente, mas que está acabando, é o Brasil e outros países, né, que ainda tem teres, que ainda podem ser convertidas em agricultura, lógico, né, Esparta do Serrado, Amazônia, e assim por diante. Grande parte dos países já ocuparam o que que podiam, né, talvez tenha um pouco na África, né, mas aí, com todas as dificuldades sociais lá, talvez vai ser um monteiro futuro também, né, E a degradação da biosfera como um todo é uma coisa mais modificada, crescendo, né? Então, questão de taxa de distinção de estresse, né? Que é o principal princípio. Aqui, no último, é um artigo que tinha inspirados. Aí, no artigo, ele falou, ele definiu que o início foi a missão industrial, mas o impacto é mais importante à história. Só que o Marisa falou que vai um pouco para os seus eventos, onde tem essa mudança. Eles vão ignorar essa parte principal? Bom, começa a subir, né? As particularidades geológicas do Instituto Antigráfico, eles estão tendendo, ainda não está aprovado, eles estão tendendo as instituições a colocar numa situação aí. Porque, na verdade, fazer esses temas geológicos, 100 anos é nada, muito pouco, sabe? Então, assim, temos prático de conseguir marcar isso no futuro, saber se o que é que está para cima e o que está para baixo, e o C50 fica mais fácil. Porque, normalmente, em pessoas geológicas é melhor de anos, né? Então, assim, fica mais fácil a gente pegar e fazer esse estudo, né, de radiação mesmo, né, de uma C50 e ainda tem esse suporte dos gráficos mostrando, né, que vai ter uma alteração em várias outras coisas no mundo inteiro. Então, pouca discussão está caminhando nesse sentido. Lógico que a gente pode falar que o PT, nessa celebração, dentro da construção social, dentro da agricultura, tudo isso que a gente pode discutir, tá? Essa opção não é aberta, mas a questão de geologia, porque a gente precisa de ter uma unificação para conseguir que os estudos continuem, né? E aí, como é? E é interessante, porque a pessoa também tem indicadores, vai poder fazer monitoramentos e assim por diante. Então, a gente precisa de uma unificação geológica, mas a gente não coloca no mundo inteiro. Isso, não num ponto só. E aí, vai começar a poder fazer, ó, o que está mudando o nosso conceito em relação ao Oloceano que ela tem aí, né? Vai começar a poder fazer esse tipo de estudo, sabe? E eu acho que a ideia do Oloceano, gente, é menos uma questão geológica, é mais uma questão, né, de entendimento da nossa... do nosso papel na história da Terra, né? Como que a gente está hoje focando a Terra. Muito mais uma questão de educação ambiental, de fato, né? De conversar, de ligar a geologia com as questões ambientais virtuais, sabe? Porque, realmente, é uma questão de falar que é o tempo tal ou o tempo tal. Que é o tempo tal, entendeu? Então, esse aqui mostra a ocupação agropecuária do mundo do estado. E assim, onde está mais em meio, é mais passagem. Onde está mais verde, é mais em agricultura. A definição não está muito boa, né? Está meio passada. Mas a gente vê que tem um padrão bem diferente, né? Índia, China, Europa, né? E o leste dos Estados Unidos, muito forte a ocupação agrícola. E aí, Brasil, o oeste dos Estados Unidos, África, meio da Ásia, Austrália, muito mais forte, né? A água pecuária. Então, é um... É como a gente pensar, né? Que tipo de impacto ambiental, né? Que tipo de modificação de paisagem a gente está tendo em cada lado de um mundo, né? Relacionado a esses aspectos, tá? E os amarelos seriam uma coisa meio alheio, né? Meio alheio, meio alheio, meio alheio. Esse outro mapa mostra, né? Essa questão de produção de alimentos, tá? Então, a gente vê, né? Que lugares tem maior intensidade, né? Da área cultivada e produção de alimentos. A gente vê que está muito ligado à área de agricultura familiar, no caso, né? Acho que é legal que vai trazer um pouquinho. Será que vai ter uma descrição, né? A gente vê que tem algum lugar de muita agricultura, mas que produz pouco alimento. É o quê? Soja, né? Produção de ração, alguma coisa. Mas não é alimento para ser produzido, né? Para ser consumido com as pessoas diretamente. E a gente tem também, aqui de novo, no oeste dos Estados Unidos, na Europa, né? A gente vê também muito alimento que é produção de energia, né? Meio combustível e assim por diante. São outras funções, né? Esse outro mapa, ele mostra a relação da produtividade primária. Bem interessante que eu pensasse. O azul é onde está diminuindo a produtividade primária. Por quê? Você vê um lugar onde a gente tem desertificação, né? Falta de água, né? Você vê muitas áreas desérticas, né? Mas a gente tem aqui também, né? Também ou duas áreas aqui também. Estão sendo mais ocupadas e aí está deixando de produzir, né? E a gente tem as áreas que estão começando a produzir mais, mas essas áreas mais vermelhinhas estão em um único aumento de produtividade primária dentro do terra natural. Por quê que está fazendo isso? Futilizante, irrigação, né? E o que está aumentando a produtividade primária é diferente do que é que você vê naturalmente daquele tipo de vegetação, tá? E aqui é quanto o ser humano apropria dessa produtividade primária. Que aí a gente vê, né? Que aqui na Índia, China, Europa, Estados Unidos, né? Tem uma aplicação muito grande. E a gente, gente, é de um indicador que é bastante utilizado que a gente chama de An Overshoot Day. Que é pensando assim, se a gente pensasse humanos, né? Como uma diferença. Porque se a gente ganha um recurso para o quanto que o planeta até consegue produzir, em um ano. E aí a gente vai consumir em algum plano. Qual seria o momento que acabaria o recurso de um planeta terra? E a gente começaria a consumir mais do que um planeta terra que consegue produzir. E como que foi diminuir lá em dezembro, novembro, setembro, outubro. E aí nesse dia que ultrapassa o limite, tem tipo um movimento mundial, faz tipo protesto, ou comemoração, não poderia falar disso, né? Mas assim, que é justamente para trazer mais consciência e divulgar para as pessoas, né? Sobre as inscrições especulares e ocológicas. Então, cada dia vai ser um pouco mais, cada ano vai ser um pouco mais cedo. Teve até assim que em 2020, né? Teve uma subidinha aqui. Mas aí aconteceu por causa da pandemia. A gente contando de coisa, a pessoa não dava de carro, não produzia e tudo. E tudo veio aí pelo subidinha. Mas a agótica começou a descer tudo de novo. Então, foi uma coisa com pouco tempo, né? Bem temporária. E agora vai continuar a tendência ali, né? Continuar descendo, né? A gente fica pensando assim. Parece assim. Talvez com menos intensidade, né? Mas continua a ter que crescer cada vez mais. E aí, uma atividade que vocês fazem para a semana que vem. É vocês calcularem a entrega biológica de vocês. Existem vários calculadores. Tem uma que tem as pessoas mais brasileiras e brasileiras. Mas eu prefiro que vocês façam lá no fim, né? Que é a mais famosa, né? E é mais detalhada, inclusive. E aí, vou colocar lá no livro para vocês fazerem. E vocês postam lá. A ideia é vocês depois tirarem a... Vocês fazem o calcão de vocês. Depois tiram a imagem na tela do final do que vocês produziram. E aí, é... A gente discute, né? Vocês podem ver que a gente discute mais fortemente no curso. Sim. É... É TIGIA. É o nome? Não, TIGIA. É o TIGIA. É o TIGIA. Não, TIGIA. Esqueci de mudar a palavra. É o TIGIA. É o TIGIA. É só o sistema que era um lugar para o mundo. Tá? Não. Vocês veem. Foi... 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 Aqui... Foi... É, aí foi... Isso mostra até há quanto tempo que eu tô dando essa disciplina. Foi... 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 É o nome do TIGIA. Mas o mundo é melhor que o TIGIA. Foi... Bem melhor. É que era a porta da palavra... O TIGIA era quase uma pastinha de a gente jogar os arquivos aí. Não podia pegar os arquivos lá e jogar os arquivos da atividade. Era fazer menos assim, né? É... É... Tipo esses, né? É... Mas aí, gente... É só para mostrar para vocês um pouco, né? Fala-se o dia em que você... Se você está consumindo mais do conceito do planeta Terra, né? Se você não tivesse feito o planeta Terra, né? Que dia que é o... Isso é sobre o futuro. O melhor é a 6 de outubro. Vai no vírgula do conceito do planeta Terra. Vai falar... É quando? Ah... É... Ficar com a demissão de carbono, Alimento, né? Floresta... E aí, a gente vai... Ah... É complicado aí... De mobilidade... De bênção que você consome... E aí, vai mostrando, né? Cada uma das coisas. Eu sei que você... Oi? Eu sei que você... Sim... E aí, uma das coisas principais relacionadas à vida... É que a maior parte desse... Desse pegado de carbono, né? Por causa de viagem pelo avião do Congresso. Se a gente for ver... Tipo... É praticamente tudo. E aí... E aí... E há uma das coisas que a gente discute nisso. Tipo assim... Por mais... Por exemplo... A maior parte do... Superficiente, né? É... É... Psicológico... Aí o pessoal pega o avião para viajar nas séries... Ah... E aí gasta a pegada de carbono toda... Para viajar no avião. Ele fala que... É... É... Não queima a energia. Não queima a energia. Ele queima a água. Não vai usar na água. Não vai ter. Então... Pois é... Para viajar no polu a via. Estou polu a via. É... É... Então fica bonito ver o céu azul enquanto o menino não se abudou. Então assim... Isso... Isso acontece. É... 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 E aí tem toda a questão de consumo. Mas assim... É... Dentro da... Na Europa... No Brasil... Tem esse tipo de conhecimento, né? De... De auxiliares... As coisas assim... Que gastam muita energia para a internet. Então... Aí é uma outra coisa... Nos países em desenvolvimento... Aí é uma questão de transportes... Ou seja assim... É... Tá... É... É... Aí... Também... Na Europa e nos Estados Unidos também... De caso virtual... Então vocês vão ver isso em tudo... E aí... Assim... Tem que detalhar... Mesmo que eu tenha detalhar mais... Tem que detalhar... Como atividade... Mas... Tem que detalhar mais o ciclo, né? Para não fazer o ciclo de ficar... Mas tem que... Para vocês irem pensando... Ah... Consumo esse tipo de alimento... Esse outro... Como que está o lugar... Eu... Quanto que estraga... Eu faço... E aí... A ideia... A gente tem uma alta reflexão, né? Para a gente pensar... Como que é o tal... O nosso comportamento hoje... O que a gente pode melhorá-lo... Tá? Eu queria mais ou menos... Essa é a ideia... Tá bom? Agora nós voltamos... Voltando para o Brasil... Né? Agora a questão... Vamos pegar um pouco... A história de ocupação do Brasil... Mais... De... 1500 pra cá... E retomando um pouco... Esses conceitos... Né? A gente já foi... Pegar um pouco da aula... Então... A gente tem... Né? No século XIV... Há 016... Nel Cinta... Como vocês também lembram... O Brasil ficou dividido... Né? Aqui... A gente chamava de... Capitanias... Né? Auditaris... Né? E na verdade... E aí... Tinha vontade de poder... Só tocar... Que elas fatem aqui... Na verdade... Isso nos preocupava... Né? O que a gente tinha mesmo... Era coitar aqui... No litoral... Né? Um pouquinho de... O certo... O que as pessoas... Contavam alguma... Alguma... A história não é, principalmente, por causa de cabelo de açúcar, é que a gente tem a exploração de pau-brasil, que é mais um seletivismo, e lá no meio do ar, para tampar o outro, para ver, não era nem um desmatamento, para falar a verdade, era um seletivo. E era essa ocupação muito pontual, assim, era alguns postos, que era quando você tinha uma ocupação de território, mas eles não tinham muita comunicação entre si. Depois, no século XVII, já começou a ter a entrada de pecuária para dentro do território. Então, a gente vê essas setinhas, né, mostrando, né, como que estava indo, e alguma coisa aqui, porque começou a expandir, né? Principalmente ainda a categoria pública, né, que a gente vai ter aqui, tá? Aí, a primeira entrada, né, que a gente poderia falar, a gente tem um conflito de ouro do estado de São Paulo, que começa a chamar a gente, né, do estado de São Paulo, de colonização, e a gente pega tudo isso, porque a gente chama de drogas do sertão, né? Principalmente genuítas também, né, que entravam no Amazonas, procurando, né, aquelas, desde pimentas, especiarias, né, plantas e tudo, que temperos, né, que pudessem se comercializar em outros lugares do Brasil. Com isso, já passavam plantados de plantesílios aqui. E um pouquinho, inclusive, né, de gado, né, de pecuária no sul, que começava a ser também portugueses também, né? E aí, no século XVIII, aí, realmente, né, já veio a ocupação do Brasil, né? O Brasil já começa a ter cidades, né, de diversos locais, muitas delas com focos naquela época, né, pra marcar, né, a presença de Portugal, se podem ocupar, sabe? E aí, a gente tem uns eixos de transportes, os principais feridos que eram, né, decorridos, que são utilizados. Eu tenho o ouro, né, o ciclo ouro de Minas Gerais, também em Riabá, né, e também em Goiás, em Bahia também. E aí, realmente, né, tem um grande assunto, né, de cidades, de imigração, né, financeiro aumentando. Aumentando, a gente começa a ter uma diversificação, né, e... O que mais que a gente teria? É, mas ele não está todo esse cano de açúcar ou ouro, né, vai ter alguma coisinha de algodão no norte, no nordeste, mas contra o outro. E as drogas do sertão, né, começam a ter os pontos, as filas, né, e não é simplesmente um garrafo de barco e voltados com essa preocupação na Amadônia. É, aí no século XIX, aí já tive isso que ficou muito mais. A gente vai ter, né, baixo de cacau aqui descendo. É, aqui, né, vai entrar o café, né, em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, e aí vai entrar pro fundo, mais pra dentro, um pouco, pra Minas Gerais também. E aqui, né, continua a ter o mate, começa a ser plantado ali também. Então, e a gente está vendo, assim, como, né, que de capo de casa, talvez que as áreas ocupadas não são tão feitas, não começam a ter uma diversificação do tipo de ocupação, né. E aí, no século XX, que seria já o atual, aí a gente já tem outros tipos, né, o eixo industrial aqui no Brasil. A gente tem a ocupação, né, do território de litoral, principalmente as questões turísticas, a gente tem a ocupação vinculada à situação de dinheiro por causa do turismo, né, aqui. A gente tem áreas núcleos, áreas industriais, pra dentro do território, com a agricultura extensiva, né, e pecuária. A gente vai ter, né, a pecuária extensiva, também, do manto, pra dentro da Amazônia. E áreas de interação, né, do Pará e do Estreamento, na Amazônia. Pra gente começar a respeitar a interesse, tanto da mineração empresarial, quanto do galímpicos também, né, que vão aparecer. A gente tem os polos de culticultura no Nordeste, com cigarros também, que vão, né, sendo oferecidos. E há algumas diferenças, né. Aqui a gente vai ter mais infraestrutura familiar, aqui vai ser mais infraestrutura mais empresarial, né. Água do negócio. Quantas as diferenças que a gente vai tendo, né, no Brasil. Mas a gente pensa... E os eixos, né, de comunicação, acho isso que é importante. Começam a interligar mais o território. Muito diferente daquele meio do ensino, né, que a gente tinha dos corpos do lado, de que ninguém entrava em contato com ninguém. Como que foi mudando, né. Do ponto do outro lado, começa a ter os fluxos, né. Até primeiro com o pessoal tocando gado e tudo. E aí a gente começa a ter os trilhos, né. As guias de... Porque as bandeiras vão seguindo e tudo. E aí até chegar na área onde a gente não deixa o transporte totalmente digno. Acho que é importante pra gente pensar visualmente, né. Quando for mudando e alterando. E pensar em qualquer conceito. Alguns conceitos que eu tinha falado pra vocês das ondas de difusão especial, né. Que você tem que... Às vezes, certos tipos de ocupação que vieram na frente. Outros que vêm atrás. E já tinha... E aí tem que conferir. As pessoas que vieram antes também. E um pouco que isso leva a territorialização e desterritorialização, né. Em relação de poder, vão mudando o território ao outro dos séculos, né. Então, se a gente for ver uma ideia geral, né. Desde o início até o que eu mostrei. Que vocês voltaram, né. Do intervalo até agora. A gente pode pensar isso. Começou a ocupação pelo litoral. Depois vem pelo roxo mais escuro. Que seria a parte pecuária, né. E aí depois vem a outra parte mais interessante. Pecuária, que vai se estendendo. E aí começa com as coisas. Café, ouro e assim por diante. A gente vai desmistificando pelo território. E a Amazônia também, né. Começa entrando. Depois ele vai se difundindo, né. Por outras regiões. E é... Essas partes em que estão em Achurado. Foram partes que o Brasil incorporou posteriormente no território. E inicialmente não era ocupação brasileira. Mas a pessoa foi ocupada por uma situação. Até pesquisas de iniciações com os vizinhos. E virou Brasil também. Na Amazônia também. E a gente tem que ouvir esses frutos, né. Procura de minério. Procura de índios. As bandeiras, né. E que... É... E aí vem toda essa reflexão, né. Que muitas vezes... Isso também tinha que ir em São Paulo, né. Que ensinou, né. Que são os bandeiras. Os bandeiras como os heróis. E tudo. A gente tem que pensar. Como também, né. Foram desimando, né. As culturas indígenas. As culturas indígenas. As culturas. Acho que isso é um ponto de vista de território, né. Que eram... Essas áreas que estavam vazias, né. Elas estavam ocupadas por indígenas. Também por outros frentes, né. Que vieram de caboclo. Por ocupações populares. E o que diante. E aí, pra exemplificar isso. Eu mostrei esse mapa pra vocês. Tem muito lá. Das etnias, né. Ocupavam o Brasil inteiro. E esse mapa aqui. É só das terras indígenas. Hoje no Brasil. Então... Isso a gente pode ver aí. Praticamente ficou na Amazônia. E os verdinhos, claro. São as delimitadas, né. As outras ficam em roxo. Aranjo, amarelo. Só que elas ficam assim. Um processo de ver se vai criar ou não. Mas que não criou. Então... Esse aqui é um processo oficial. Então a gente vê que praticamente. O que sobrou essas partes de cá. Essa metade aqui do Brasil. São pontinhos, né. A gente vê. O que sobrou. O que que tinha, né. Da dos territórios. É. E aí, a gente... A gente pode até contar pouco. Principalmente pela densidade demográfica do Brasil. Em 2021. Os lugares, então. Maior que cidade de ocupação. São justamente os lugares que tem menos certo sentido. Que foram ocupados. E ter essas mudanças, né. De ocupação de quem manda. Que não obedece. Então, cada um deles. É. Aqui a gente vê o grau de urbanização. Então, os lugares que estão em marrom. São os municípios. São pontinhos, todos os municípios. Praticamente população de todos humanos. No lugar dos municípios. Que onde tem população rural. Mais no nordeste do Brasil e alguma coisa no sul. Né. E um pouco, né. No... Dem widget nele! A Amazônia. Aqui a gente tem algo de pontinho ou outro, só para a gente ter uma ideia do grau de urbanização e do grau de população rural no Brasil. Está diminuindo a população rural cada vez mais. E aqui a logística de transporte. A maior parte são as rodovias e tem alguma ferrovia também. Mas para a gente ver como camada de transporte é muito mais densa nessa região do Brasil do que no restante de cá. Isso muda a articulação, integração produtória, transporte das tomas, bens e assim por diante. Esse mapa aqui mostra como que em 1934 a gente passou no Brasil. Daqui na época de 11, que é o momento em que a gente começa a ter imagem de satélite e de sábios. Então, a área de floresta, que em provo do Cerrado, foi que foi fora. Nesse mapa, que não é o nosso mapa, mas é a ocupação que tem a diferença entre vegetação. Aí é a aula que vem, que a gente vai usar para vocês. Mas a gente vê como que praticamente essa metade do Brasil, no mundo da 1934, é quase toda de vegetação nativa. E aqui, essa parte de cá, grande para Paulo. O marrom é pecuária e o roxo é a agricultura. Então, muito mais pecuária do que a agricultura. Mas aqui no Brasil, como em São Paulo, um pouco mais de agricultura. Aí a gente passa para 2022. É claro que vai fazer a posição dessa, né? Univoltada. A gente vê como que avançou, né? A agricultura nessa região do Brasil. Subindo com o Mato Grosso, que a gente não tinha nada. E aqui no oeste da Bahia também, em Mato Grosso, começando aqui, né? E a gente vê como que a agropecuária vai avançando na Amazônia, né? Praticamente só agropecuária. Aqui ainda tem um pouco de agricultura, né? E aí, esse mapa aqui mostra a transição. Onde teve ocupação de destruir a vegetação nativa para ele perder. De 1934, para que a gente vê os círculos. Isso está bem. E esses blocos aqui, que são as áreas de alternidade de conservação, termo indígena, né? Que dificultam, né? Um pouco, essa conversão. Ainda fica, né? No Amazônia alguma coisa, mas se tiver o Cerrado, praticamente quase todos se convertem em ocupação. As áreas, então, ao invés de falar que ganharam a vegetação, a gente vê que na Caatinga e na Nata Plante já tem essa coisa assim. Ou como uma área abandona outra, mas já não tem mais tanta. O que precisa de Nata Plante? Não tem mais tanta floresta, né? Pra cá, quem está falando numa área, num espaço, o que fica com esse balanço, né? E aqui no Pantanal, é áreas de perda de área alagada. Que o pessoal vai drenando, né? Pra produzir, pra usar pra agricultura, pra agricultura. E, lógico, isso tem um impacto muito na solidariedade, né? Tinha um ecossistema, né? Que era, na hora toda da casa, e a gente tá modificando eles. Ele ainda não tá tanto, mas já tem. Se a gente for ver o futuro, né? E que a gente pode olhar a questão da Flórida dos Estados Unidos, que era um pântano, que foi todo drenado, né? Praticamente. Ficou só um parquezinho, é vermelho deles lá. O restante é praticamente terra seca, porque você não imagina de tipo um pântano lá, né? Então, a gente vai pensar assim, isso não vai ser o futuro tanto do Pantanal quanto da Amazônia também. Isso é o que dá pra plantar arroz, né? Então, vamos drenar e vamos jogar arroz em cima, né? Pra plantar arroz. Só pra outros que tem outras finalidades. A gente pode pensar nisso também. Outras questões de ocupação no Brasil, que são de desertificação, que a gente tem no Nordeste do Brasil. Isso mostra quais os princípios que tá mais avançado, desertificação. A gente tem essa questão da cartilha, né? Que é um solo, que ele não tem cobertura de granilhas, né? Vegetais é básico. Então, o solo vem exposto, praticamente. Então, qualquer pouquinho a mais que você coloca, né? De cabra ou de gado, que você compara com o solo. Nesses casos, nessa parte de pé, principalmente, lugares que a gente tem a base de produção de cerâmica. E aí, o pessoal desmata, ativa o pouco que tem de vegetação pra fazer, pra usar como carboca de cerâmica. E aí, quando você desmata, bate a chuva, compacta tudo. E aí, você tem a serena desertificação. da vegetação do solo. E não volta. Dificilmente volta a ferrar. Então, é que você é muito frágil nesse sistema. Mas a gente vê sempre que tem algum retorno. Mas você tem também o solo que vai se degradando. E aí, uma situação pior. No sul do Brasil, a gente tem a questão de alienização. A gente não chama de desertificação. Porque tem um pouco de chuva. É meio cedo, mas tem um pouco de chuva. Mas o solo é muito nervoso. E aí, quando você faz uma pressão de gado acima do que o solo comporta, o solo se degrada e começa a fazer os areais. Também demora muito pra ser conforto pra voltar de novo. Então, são as duas, né? Na verdade, a gente tinha esse problema maior de degradação de solo hoje no Brasil. E aí, né? A gente, quando você é aquele mapa mundial, perda de produtividade primária, né? O que a gente veria, né? Porque as produtividade primária no Brasil, você veja justamente a desertificação dos areais do Rio Grande do Sul também. Nos outros lugares, a gente tenderia a ver ganho de produtividade. Por quê? Porque está já uma fertilizante, para pinturas, adiante. Essa é a questão de como a economia não viscada para trabalhar, né? Ok. Já vai ter uma fertilização, dependendo, então, a economia... É, do ponto de vista da... de agricultura, você está aprendendo sobre a capacidade, né? A possibilidade de utilizar o solo, produzir, biomassa, né? Para plantar, aviar gás, e coisas que estão degradando. Até que ponto, né, isso afeta tanto a economia? Você sabe que hoje em dia é muito mais serviço que a indústria, né? E, às vezes, tem uma área meio avondonada ali, uma região meio avondonada, e outros anos mais dinâmicas, né? Essa aqui é do... Esse é legal, você está... Você está em frente dessa aqui, né? Porque ela estudou, né? Nessa... Nessa região aqui. Então, tudo bem, até tentou, né? Porque, colocar um plano, tudo lá, justamente foi uma maneira de, eh... valorizar a sua região, porque ele estava tendo migração em festa, todo mundo saindo, né, desses municípios aqui, indo embora, todo mundo vindo em outras áreas, porque, não tinha nada para fazer lá, né? Aí ele está realizando, tem muita, outra atividade econômica, e aí o pessoal estava indo fora, né? Fazendo muitas coisas. É... Bom, tem esse mapa mais para a Amazônia, eu queria até para mostrar um pouquinho essa questão das... ondas de... divisão especial, e como que isso muda essa dinâmica de conflitos do território. Então, o que que a gente tem, né? No século XX, XXI, a gente tinha o que entrou aqui na ocultação amarela, né? Da felicidade amarela, dos lados do central, né? Eles só começaram a colocar as primeiras ocupações, né? É... ocupações ribeirinhas, as primeiras vilas, né? Depois, no início do século XX, entra a partir do racho, que é essa área, aqui, onde toda essa área que está com o... com as listras laranjas, você vê as áreas onde começam a ser em gás, né? E aí começa a ser em queiro. Tem a primeira ideia mais industrial, e depois, né, populações profissionais também, pessoalmente se fixando, né? Depois, depois de 1920, você tem a borracha que vai se expandindo nessa região pra cá, ao longo dos fios, né? Vai se expandindo. É... Aqui você já começa a ter uma divisão, onde o pessoal da borracha vai... começa a ter uma... ocupando áreas que já eram ocupadas pela droga do sertão. Você vai ter uma... alguns conflitos, outras questões de mistura, né? Da população. Depois, a gente vai ter... alguma parte do meio do reino, junto, e algumas áreas que vão... o pessoal vai começar a plantar. Tanto no entorno, quanto nessa área de cá também, né? o Maranhão, o Pará... o Cará, né? o Pará também, que também já é outro tipo de plantação, também, vai ter imigração, esse tipo de plantio, né? E aí, às vezes, vai entrar em conflito, com o pessoal que já estava lá antes, também indígenas, também, né? Depois de 1970, aí tem muita coisa. Tem área de galo, que vai entrando, área até de colonização dirigida, né? Principalmente no Pará, o Pará também, também, o Mato Grosso também. Parte de madeira porcelulosa, em algumas áreas, né? Madeira de leite, que está assim, e madeira porcelulosa, aqui também, do lado de cá. Tem áreas de plantação de arroz, que é o que está indo mais esverdeado, né? Tem algumas áreas de plantação de arroz. Tem áreas de... é... limeração de bauxita, a gente vai ter... O ouro, né? Grandes áreas, né? de galinho, e de mineração de ouro, chegaram aqui, a área de colonização dirigida ao longo de rodovia, né? Nessa área de cá. E, a gente vai ter a área de exploração de ferro também. Acho que é interessante vocês verem assim, como que foi ao longo do tempo, ficando outros tipos de ocupação, e aí, por exemplo, a área de... por exemplo, de ouro, vai entrar numa área onde tinha, onde antes tinha a colonização de drogas, então, depois veio borracha, e depois veio ouro por cima, e depois, ainda vem uma ocupação dirigida. Vocês estão lendo tanto de coisa que vai entrando uma em cima da outra, e como que isso vai gerando conflitos, né? Pessoas que já estavam, pessoas que estão chegando, né? Relações de poder diferentes. Normalmente, quem está chegando com um capital maior que o pessoal já estava antes com uma atividade que, às vezes, já está entrando em decadência. se tem um lugar nessa história, que eu pensamento, que a queda tem, e não pode produzir mais uma alufatura. Sempre a ideia de, só produzir isso, e não é bom. Tem uma cidade... Bom, o motivo de estar entrando lá, muitas vezes, é porque tem mais capital. A gente pode pensar, se não tem nenhuma maneira de produzir mais sustentável, incorporar o pessoal local, assim como diante, para fazer esse estímulo turístico, né? Turismo comunitário, tudo isso pode ser pensado. Isso aí é a pontinha do mundo. Em alguns lugares, pontualmente, você tem. Mas o que a gente vê, é a ideia de uma onda de ocupação mesmo. E que, muitas vezes, o estado está trazendo um forte mesmo. Então, aí, isso vai trazer esse envolvimento para a região. É mais lucrativo, né? Tampoco incentivar o público, né? Mais ou menos nessa ideia. Tudo isso para incentivar, até que, com o garimpo, né? Não traz mais degradação do que o crescimento econômico e tudo mais, mas, muitas vezes, assim, a gente tem momentos que o governo incentivou o garimpo. Quantas vezes, né? o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, trazendo riqueza, trazendo dinheiro, né? A gente vê isso. Nos últimos quatro anos, teve incentivo de garimpo. Esse país tem um incentivo de garimpo no Brasil. Então, teve incentivo governamental. deixar o pessoal galipado, o padrão, não vou levar a polícia, não vou levar a descredação dele e tal, vou deixar o pessoal explorar. Tal é. E, lógico, os conflitos acontecendo com indígenas, né? Assim por diante. Tá? Então, a gente vai ter, né? A Amazônia é um lugar legal para a gente pensar essa questão, né? de frentes de ocupação em diferentes momentos e como que isso vai gerando, né? Conflitos com o pessoal que já tá lá. E isso sem pensar que já tinha indígena nessa área toda antes. Que cada frente que vai acontecendo, né? as pessoas indígenas estão aí nessa história, nesse discurso pra cá. A gente tá lá, brigando, né? Deve ter muita quantidade de conservação e assim por diante. Esse outro mapa, também um mapa presente pra pensar, né? A ocupação no Brasil. A gente tem o mapa do desmatamento, né? De repente, simbólico, né? Esse mapa, ele entra em 1990. Isso é muito legal atualizar esse mapa, né? E a gente vê, né? Que o mapa do desmatamento é que a gente tem, é, nesses parques, nesses, os municípios que estão no verde, não, no mapa do lado, né? No lugar que teve maior aumento de titulação masculina, pensando que centralmente tem migra, né? Né? Para as áreas de fronteira são homens, né? A gente tem essa taxa de masculinidade aqui, tá? As duas taxas de masculinidade, né? No primeiro momento, depois do segundo momento, também aqui. essa proporção de imigrantes, também, aumento de imigrantes chegando nessa área, né? Do álbum do desmatamento. É, a gente tem a taxa de bovinos, tá? Sempre bovinos humanos, né? Mais bovinos que seres humanos, né? Nessas áreas de cá, igual de imigrantes. da questão do gás que a gente tem mais que faça pecuária, né? Exatamente. E as bolinhas, né? Essas bolinhas, né? A área de aumento de produção agrícola, principalmente de agricultura. E as bolinhas mais claras são usadas de conflito, né? Principalmente de assassinatos rurais. Pra gente pensar onde que deve estar acontecendo essas assassinatos rurais. Acontece no Brasil inteiro, acontece bastante. Acontece no Nordeste, a área de papel também. Mas, olha, nessa parte de cá, principalmente no Pará, né? Pará e vai pegar algo aqui. A gente espera que não dá água aí. Também. Também, né? Então... E aí, a gente tem muitos assassinatos, e assim por diante. Pra gente conseguir ver um pouco essa dinâmica, né? A população masculina e o gado avançando. Os conflitos aconteceram com o assassinato. O desmatamento, né? Quando fica na paisagem, né? A gente consegue pensar nessa dinâmica. O que que tá acontecendo dentro dessa ponteira do Brasil? É... Bom, e aí um outro ponto que eu acho importante a gente pensar é a questão da arte da agrícola do solo. Onde, né? O solo é mais verde, no momento certo, pra agricultura, pra pastagem, pra vida geral. Então, nessas áreas verdes, né? A gente tem algumas manchas aqui, que são as áreas mais feitas do Brasil, né? Que são os solos que se desenvolvem sobre basal, terra roxa, e onde, né? Já foram as primeiras áreas, né? Que seriam desmatadas pra agricultura, aí nem é pra pecuária, porque a agricultura, né? Ponto pessoal, conta tudo. A gente tem essas áreas mais amarelas, que são as áreas que têm menos... Aqui tem uma área verde clara no Pará, que assim, que ela também é fértil, né? E aí, né? Tem a questão de ocupação, que tem salário um pouco mais fértil também. A gente tem essas áreas amarelas, essas áreas que a princípio não eram tão fértil assim, mas aí tem que lembrar pra desenvolver o sistema de plantio direto, né? De vitalização, que permitiu o avanço. Não troca a fertilidade no solo, mas você tem que adicionar o fertilizante, você tem que adicionar a água, né? Adicionando essas duas coisas, você cria o sistema da planta crescer. Mesmo que não estivesse naturalmente naquele local. E a gente tem essas áreas mais vermelhas, que são áreas com menor... Aí o arco laranja vai ver caminho vermelho, né? São as áreas com menor potencial de ocupação. Principalmente, né? São as conféries, né? Muito pedregórios, tá bem? Ele é muito movimentado. Acho que isso, assim, é importante pra gente pensar não só, né? O que incentivou de ocupação no passado, mas pensando como a gente vai pensar o que vai acontecer no futuro. Provavelmente, até mesmo, por exemplo, na ocupação do paráquio, bastante, né? das áreas com algum nível de fritilidade, né? Essas áreas aqui já estão mais ocupadas, aqui no norte de Minas Gerais. Só mais fértil, mas com pouca água. Então, será que vai ter algum projeto pra puxar a água pra lá? Ou pra essas áreas no futuro, né? Por exemplo? São áreas falcárias, né? Principalmente nessa região. E aí, vem muito de gente se transformar bem super generalista, né? Vem pelo IBGE na época de 90. Falta ter um mapa de aptidão agrícola mais moderno do Brasil que usa a informação que foi feita nas últimas três décadas. E aí, vem muito o debate, né? Quando foi feito o planeamento da cana-de-açúcar, o pessoal fez o planeamento até aqui. E eles não mapearam pra cima. Na verdade, eles tinham uma pedreta publicada. Por quê? Porque a ideia era não incentivar a ocupação da Amazônia em cana-de-açúcar. Mas isso é uma posição polêmica. Tipo... Porque vocês acham que o pessoal não vai ocupar? Não. Bom, só que vai ocupar de uma maneira desordenada pegando uns áreas com solo que não são aptos pra cana-de-açúcar causando degradação do solo e assim por diante. Só que pegava lá o Brasil transformado inicial pra lá o caminho da cana-de-açúcar e é subida do que a Amazônia, né? Então, são questões bem polêmicas que a gente pensa, né? Por exemplo, o planeamento ecológico econômico da Amazônia não teve um estudo de aptidão do solo da Amazônia. Então, assim, como você pensa a ocupação da Amazônia sem pensar na aptidão de ocupação do solo, né? Por quê? Porque justamente eles não queriam tocar nesse conflito. Falaram assim, ó, essa área é boa pra plantar soja, né? E depois, quem que falou isso? Apenas foi o próprio rubeiro, né? Só que aí o quê? A pessoa continua ocupando de uma maneira sem saber se é bom ou se é bom que é de tipo de solo. E aí vai, por exemplo, construir a rodovia em cima de solo de argila expansiva que a argila contrai, expande, né? E na época de frente do ano, quebra as rodovias todas, por exemplo. Tem várias histórias disso acontecendo na Amazônia. Então, é um pouco bem essa coisa. Será que a gente não precisa conhecer o território e aí fazer políticas públicas pra pensar de uma maneira sustentável, de uma maneira de diminuir os impactos, né? Simplesmente a falta de informação nem sempre é uma boa opção. Mas eu entendo que a questão é muito mais política do que escotética dessa história, né? É pensar assim... Ah, ninguém quer assumir, né? Que falou que era bom, que era bonito pra trazer lá, né? Então, era coisa assim pra gente pensar. Bom, eu queria, pra gente caminhar com o estado neutral, pra gente começar a discutir algumas coisas. Tem muitos discursos sobre ocupação território que são principalmente defeitos dos discursos políticos, né? Movimentos sociais e tudo, que eles não estão errados. Não vou falar pra vocês que são os falsos de aula, tá? Mas que muitas vezes, se a gente fica só no slogan, a gente perde vários detalhes que estão por trás, né? Que é importante a gente pensar também. Dar vários desafios, né? Então, por exemplo, um discurso, né? Que a pobreza, que ela precisa de degradação ambiental, né? Porque os pobres, né? Não tem de onde tirar o imposto porque eles têm que desmatar, tem que cortar as aves pra vender, né? Tem que desmatar pra plantar a sua comida, plantar a sua comida se ela não tem de fome, né? E aí, muito desse discurso, a questão de récordas de 80, 90, era assim, vamos resolver o problema da pobreza e a gente vai resolver os problemas ambientais, né? De desmatamentos e por diante, e vai resolver esse problema. O que vocês acham desse tipo de discurso? Como vocês analisam? Isso é um dos pontos mais populistas, né? Porque é algo mais simples que as pessoas conseguem entender, além da cidade, da cidade, e é algo que foi publicado, a gente antes da peste, que é o termo que já utilizado, e, no final, me solturei muito louco, porque nem a pobreza era tudo louco, e nem o desmatamento. E também é algo que não é verdade, já que quem não tem que desmatar tanto, são as bocas. E a gente usa mais limpo, e você tem que vergonha mais. Então, é algo grande que é uma pobre também. Mas ele disse que é algo que as pessoas conseguem compreender, já que é uma coisa simples, e é algo que muda, porque é a pessoa que pegou, alguém tinha que mais função. Mais alguém tem alguma observação? Eu acho que é meio certo, porque, se conheciam com um problema, não é só sobre isso, né? Se a gente enriqueceu isso todo mundo, no meu pensamento, eu acho que as pessoas consumiriam mais, porque mais poderá que existir também. e, por isso lado, a declaração ambiental também não seria um indicador para diminuir, se ele for a organização ambiental, não sei. Que é o problema, é apegado com a lógica. Agora, quando a gente analisa de um outro aspecto, assim, analisando, se a gente enriquecer a população com o conhecimento na parte educacional, aí sim, eu acho que nessa parte de sensibilização e concentração, aí sim, estaria meio certo, né? É. É interessante a gente pensar que teve vários projetos financiados pelo aluno com esse discurso. E aí, ao longo, foi feito na década de 80, 90, 70, 80, 90, e aí o principal foi ver, assim, que, muitas vezes, melhorou a condição de vida, a qualidade de vida da população, mas continuou, na verdade, até aumentou a degradação ambiental, né? A gente pode ver isso, por exemplo, né? É, a gente, ou a companhia, até mais recente, né? De dois anos para cá, alguns projetos acompanhando, por exemplo, o que acontecia com a população de vereleiros, que é a população tradicional, né? do Cerrado, em áreas lúmicas do Cerrado, com a questão dos programas, né? Bolsa Família, Lúcio para Todos, os Neatronatos, né? Que é a gente, da agricultura familiar, né? Muitas vezes, a qualidade de vida das populações deteriorou muito, a gente tinha que discutir uma rede de forma todo ano, mas o que aconteceu? As vereiras praticamente sumiram, né? Os ecossistemas de vereiras, e virou passagem, engrenada, com cana de açúcar, com a cama, a casa que era de palha, né? Precária, virou casa de... casa de... e aí eles ficavam migrando, né? Pra casa de palha, né? Também, tá? Virou uma casa fixa, né? Um território fixo, com tijolo e tudo, muito melhor do que o pessoal que vive lá. Mas, com o ecossistema de vereda, teve uma determinação muito grande, né? Então, hoje em dia, muitos desses projetos de desenvolvimento, o pessoal pensa, tudo bem, é importante, né? Tirar a pobreza, porque senão você não tem nem como oferecer uma alternativa pro processo que tá acontecendo, mas você tem que tentar direcionar o tipo de ocupação, né? Pra ser uma ocupação sustentável, né? Simplesmente jogar o dinheiro lá e achar que vai resolver a situação, né? Não é um discurso, assim, que é tão crível hoje em dia, né? Pra ser um território. Esse é o principal, né? Que a gente suma, né? Revisitar, né? A literatura e tal, essas coisas. É... Bom... Aí, entorno na questão da Amazônia, né? Pra gente pensar também numa questão de destruição, né? Quais que são os critérios que vocês acham que entra no jogo na hora de... de definir o planejamento? De quais são as novas áreas, pra abrir novas logomias na Amazônia? O que vocês acham que entra no jogo nessa situação? É... Tem uma discussão política, recentemente de território, lá na... na região... Na região... É... É... Isso... Então, aí abriu também uma rodovia, né? Que é de uma escritória, também uma rodovia... Pra investigar... Pra investigar... Pra investigar pouquinho... E assim por diante... Então, tem uma economia... Então, ela começa a economia... Só que ela se não vem simplesmente... Porque, nesse caso, é esse tipo de... Seria tipo escoamento de produção... É... É... É um ponto importante... Mais alguns outros pontos... Vocês conseguem pensar assim... Que pode virar... Sim... E a diversidade... Existe... Espécies... Que são muito inteiras, né? Mas... Só com os nossos... E aí... Uma dança dessas espécies... É considerada... Uma perda muito maior... Do que... Ganho... Uma rodovia... Só que... No meu próprio lado... Ele não... E a gente vê... No quadro temporal... Que analisa até... A gente precisa... Também da Amazônia... De parte das rodovias... Você cria uma rodovia... Começa... A gente... A gente... A gente vai... Tirando as margens... Também vai... Usando a rodovia... Para expoar a madeira... Né? Também... É... Mais alguma coisa... Algum... Outros atores... Que vocês acham que... Podem ficar interessados... Um pouco... Em ter ou não ter... A rodovia... A rodovia... A rodovia... Os dois são... O que? 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 A apresentação... Teletonos... Do meio... Para facilitar... A história... A gente pensou... Se a história do lá... Para pensar assim... Poxa... Vou conseguir... Talve... Deníticas... Melhor... A vida das pessoas... Ou... Pot破vica as outras... Como a decisão... Os focos originais... Certamente, aí é um movimento. Bom, por exemplo, se essa pandemia tiver que passar dentro de uma terra indígena, por exemplo, aí vai ter todo um conflito com a terra indígena, não quer que o pessoal fique circulando lá dentro e tenha a pódia dentro dela. Exatamente. Então, esse é o caso de política, que a gente tem uma democracia em lições, e pode ser conciliado para o povo, para ganhar voto também, é uma coisa mais visível, né? Então, se fosse uma estrada, ela apresenta um recurso na dor que eu passei. Por exemplo, o programa de São Paulo é uma inscrição de estrada. O que é isso? Eu ganhei a voto para ele. Então, esse caso, no Amazon, a análise ali, ganhei a voto para ele. Sim, então vai pensar. Quantos votos eu vou ganhar, quantos votos eu vou perder, né? Eu tenho que usar a missão. Exatamente. Mais uma coisa com o outro aspecto. O senhor falou que não é que você falou que tem uma autofia que é diferente a mim do batalismo, e para as outras pessoas, que vão fazer alguma outra atividade negativa, né? Não vai. 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 Quantos te gratidões de qualidade eram? Um. Que ou seja. Como. O auxílio. Um. Uma. A Amazônia, talvez não. Se você quiser em São Paulo, poderia ser, não é isso? Pode ser que tráfico de veículo não é causado um recuperamento de animais, pode ser um impacto. Acho que é uma coisa que a Amazônia ansia muito. Precisa funcionar na conexão dos custos. A gente quer falar, a gente conhece muito de infraestrutura que a gente consiga se conectar com os custos do Brasil. A Amazônia muito tem que ter um custo solar vista como uma área que, praticamente, é de terra. Que não é tão ocupada, assim. Então, criar uma infraestrutura dessa, claro, esses pontos negativos que a gente colocou, mas acho que não é um ponto positivo, acho que empejou com o índice, com a ocupação local, essa conectividade. Essa integração com o mundo tem que se falar e que a gente tem que ter um ponto, particularmente ali nas décadas de governo militar, com a aventura da lei, assim, e assim, e tudo isso. A pessoa profunda que viajava, seguir em outros lugares para estudar, até de um jeito de se conectar, mesmo, com esses custos do Brasil. A Amazônia é muito deslocada com as emoções, exatamente. Esse arquivo não tem a ver com aquele mapa que você mostrou, sobre o crescimento madritorâneo, que faz alguns dias, e a partir da Amazônia... Quase não tem dado. É. Então, para dizer, como de tudo, eu esqueci esse arquivo, também, entre elas, né? Quer dizer, que é, se eu desligar a parte própria, é dada uma ordem de verdade, um pouco. É menor, né? Do que outros custos do Brasil. Então, traria isso, é meio difícil, conseguir assim, sobre esse conhecimento o potencial do Brasil. É. É. É uma missão que acontece, assim, com os gráficos mesmo, você vê que o Brasil está se afastando daquele cenário de produzir mais e consumir menos, ele está consumindo mais, ele está crescendo, ele está gastando mais a terra, e tudo isso daí vai contribuir para esses indicadores mesmo. É. É complexo do ciclo primeiro. É. Não é uma decisão, né? É complexo, sim. Muitas vezes, tem outras coisas também, que a gente vai pensar, se pensar com a definição fundiada, o que que é o dono das terras que vai lucrar, noteando as terras que a gente vai passar por dois milhares? Acho que é uma ciclo milhares e entornando tudo o que, né? O pessoal, no meio dos bares, é verdadeiro, é verdadeiro. Tanto formal, quanto milagem, né? Com estima, assim, fundiagem. e outras questões também, questão de capital, né? Tem dinheiro para construir? Até quando? Até que ponto? Tem dinheiro para fazer uma intenção? Dá para ouvir? O povo tem, né? Todos esses aspectos também, vão acabar sendo econômico. Esse dinheiro que ia para lá, será que tem outros grupos, outros lugares do Brasil, que também estão escutando esse capital, né? Esses investimentos? Será que se investissem dinheiro, não se investissem no local do Brasil? Quais seriam os ganhos inteiros em relação à economia e também com qualidade de população, né? Então, todos esses são escolhas que também são feitos também. E hoje em dia, o governo é global, que a gente sabe é uma organização externa, né? Por exemplo, aqui na América, ela serve dinheiro para o Brasil, tipo, a Nibirão, para manter essa progressa, essa diversidade. Então, se o Brasil tem uma organização, pode perder dinheiro externo. exatamente, tem um financiamento, a preservação da Amazônia, né? Aí se impacta, tem um mundo de novo. E aí, a Europa, a gente estava fazendo isso, tal, é a Europa, começa a trabalhar com esse perújo do Pará, que estão desmatando a Amazônia, né? Por causa do desmatamento. E aí, tem que ficar jogando com todos esses perros, com certeza. Então, acho que é legal só constatar nas principais condovias e onde, né? o desmatamento, o desmatamento, aquilo que estava começando passa a rodovia e aí, começa, né? A surgir o desmatamento a partir das rodovias, principalmente. E a gente pode, já se pensar em uma visão macro, a questão, conectando o termo da lobo-veira, a questão da alimentação do ambiente. Do ambiente, né? Conforme vai crescendo esse tratamento, o animal, que vive aqui, ele já não migra no... não sei o que, graças a Deus, você está separando, né? As populações, os fragmentos vão ficar muito pequenos, começa a ser menor do que a área de vida. Quantas onças conseguem viver aqui? Quantas onças conseguem viver aqui? por diante. e aí, os tipos de pontos, se eles falam dos animais atravessarem, isso é uma boa ideia? Que você não queria? Olha, tem vários estudos que nós fazemos de ser inscritos, é que isso é bem parcial, tá? Então, assim, quando o pessoal tenta fazer medo pra acontecer, por exemplo, igual a gente está lá nos Estados Unidos, você tem que cercar a rodovia com tela toda, e colocar esses pontos que podem passar por baixo. porque senão, não houver a cultura, não houver a rodovia, passa. e se não houver a rodovia, sei lá. Mas, depois, fazer grade, né? e tudo. Mas, mesmo assim, a imunidade de conservação, sabe? Mas, mesmo assim, o Brasil ainda é muito pouco comum. A imunidade, por exemplo, nós sempre fazemos tudo. Nos outros lugares, nem tudo, é fácil. Ainda mais cercado, né? Aí, tem outras coisas, tipo, nas cordas, os macacos passaram, né? Não funciona parcialmente, mas não é totalmente inscrito, né? Tem um lugar ali, por exemplo, que é assim, a rodovia, né? É, e o problema não é só a rodovia, né? Porque você, né? Desnato de nada, desnato do outro. Então, você realmente cria uma área que o animal não se sentindo de passar vários quilômetros em ter um lugar para se esconder fora do seu habitat natural. Para lá, você vai se arregar, né? Também, o habitat dele. Vai, vai, o outro. Então, assim, aqui a gente já vê que o outro aqui, talvez vai crescer depois um tempo, né? Ou ainda não chegou lá, né? Então, outro discurso, né? Que a gente costuma ter. As comunidades tradicionais desenvolveram formas sustentáveis de lidar com o ambiente. Então, eu falei para vocês, o leque está errado. Mas, é o que? O que vocês conseguem analisar essas coisas mais complexas? O que vocês conseguem analisar? O que vocês conseguem analisar? Então, o tradicional seria aqui dentro do século XVII. O tradicional seria só o indígena. É, a gente poderia, que hoje em dia a gente faziam todos os tradicionais. Tem caboclo, tem o caissara, tem o quilombola, tem... os tradicionais. A gente pode pensar nisso, né? Acho que até por isso, desculpe, tem uma relação, mas é que eu fiz um trabalho recentemente em envolver essa temática, então, né? A gente tem que trabalhar com esses conceitos. Porque, até antigamente, a gente, a gente falava comunidades tradicionais nesse sentido, de envolver indígenas, então, os referentes ativistas são os grupos mais principais. só que, inclusive, o próprio Ministério trocou de nome, né? Povos originários justamente por isso. Para não abrir, talvez, a discussão de que, ah, você é menos tradicional do que eu. Para o originário, ele aprende também os quilombólogos e as tradicionais. Isso. E incluem essas coisas que a gente chama de tradicionais. Mas, agora sim. Então, a tendência é chamar de povos originários, né? É, se a gente falar que é uma coisa bem mundial, tá? Também lá na Austrália, eles pararam de falar orígenes, precisaram de falar forcifications, povos, essas coisas. E uma outra coisa curiosa, não sei se boa parte da pessoa sabe, é que, às vezes, as próprias comunidades indígenas, elas não possam ser chamadas indígenas. Porque, na cabeça delas, elas devem ser chamadas de índios mesmo. Só que, naquela discussão a índio, a gente chama quem nasce na índia, né? Mas, eles mesmos, então, eles têm suposes. exato. de meio de novo, o político, eles têm uma coisa que é tipo, o nome, o pronúncia, Então, às vezes, a palavra indígena, como moda, é forte, né? É que, até, na área, na índia, você fala índia, fala que é índiano. Então, nem pra eles tá certo. Exato. Então, não, um engano de índia, é o cara xingando a ele. Ou mais é. Ou mais é. Ou mais é que ela fala. É um homem que, na verdade, porque, o pessoal não, tem engano, eu acho. Tem que ser, eu tenho que evitar o seu chamado. Exato. E aí, quem tá chamando indígena, ele gosta de chamar indígena, ele gosta de chamar indígena, ele gosta de chamar indígena. Poxa. Ah, não, acho convencional, se ele gosta de chamar assim, porque eu não vou ser exato. É, agora, a gente tem que categorizar como é que eu chamar o exato. Ah, não, você vai chamar assim, porque eu ato corretamente o exato. Quem é você? Cheguei aqui, você não. Não dá a minha ordem, não dá a minha ordem de chegada. Não dá a minha ordem de chegada. Só aquele você, eu quero chamar indígena. Não dá a minha ordem de chegada. Mas é alguma coisa que vocês têm, como vocês têm esse tipo de discurso? Ah, sim, né? É claro que acabou, né? Acho que, a questão principalmente das práticas, né? Como parte ali da questão cultural. Não sei se quando a gente fala que as comunidades tradicionais já tiveram que se desenvolver, se desenvolver, que eu falo, né? Desenvolveram as formas que se encarguem de unidade, e tudo, tem isso como uma adaptação. Tipo, a forma do mundo tem que me adaptar. Só que a gente acaba esquecendo, por exemplo, a filosofia jurídica, né? A gente tem que ter um pouco mais ali, é um mestrado, um indígena, de lhe fazer as suas práticas, e ter lhe poder fazer a parte, né? da sua cultura. E você tem que adaptar isso, com uma onda de álbum, ou de uma obra, de uma coisa, você acaba esquecendo a sua linguagem, né? Um pouco ao seu. de uma obra, eu tenho que falar uma obra. É fácil. Ah, 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 sem música, quem quiser entender, que eles desenvolveram formas, né? de pintadas, primeiro apendeu a estudar, depois apendeu a tentar no estímulo, de dar a pintura. E dessa forma de se enganar, parece que, é... tem que não, e se o que você já faz. Essa tradição é como eles tiveram uma história das expectativas e erros, não é? Foram meio que atenderam bons erros de uma geração para outra, não é? Mas a abordação é o mesmo nível, não é? Não é só ser a comunidade que destrói as coisas, não é? Na verdade, vocês viram formas sustentáveis. O discurso é esse. Agora, vamos pensar como esse discurso pode ter uma ligação com aquele outro que a gente falou sobre a questão da pobreza, não é? Olha, pensa, por exemplo, é um discurso que é a ONU, ou o governo brasileiro vai falar assim, o que nós vamos fazer em relação às comunidades tradicionais, que sejam políticas, como obras, sabe? Vamos isolá-los e deixá-los na queda, que vai resolver o problema, não é? E aí, o que nós vamos fazer em relação às comunidades tradicionais? É, mas aí, quem vai falar que eles são um bicho, né? O gariólogo, será que falar é o bicho que vem na vida dele. Eles são um bicho, né? Porque é isso, né? O que é que está acontecendo? Um, para quem mata os partidos, né? Tem que ter que ficar livre, lá dentro, fica por que a minha capacidade, se... ao ser humano, qualquer humano, porque é isso. Ninguém que bate o pótulo da indígena tem que ficar ali mesmo como culturalmente o pótulo antigo der. Se fosse assim, quem tem ascendência europeia, tinha que ficar vivendo como se vivia na renascença. Não podia ter ficado assim. Então, acho que essa mente fechada de ficar cada um no quadrado, porque se não, se cada um tem que estar onde quer, como se sente bem, não ficar fechando as coisas no caixinho. Mas, às vezes, tem um pouco isso nessa ideia de que, às vezes, a gente simplifica demais as coisas, e não pensa que essas comunidades são muito, né? Na verdade, eles estão modificando ao longo do tempo. É natural, a gente é modificou e também com a gente. A gente tem também a descrição, né, sobre o STF, fazer a demarcação do DIGI, né? Se está de 89, a lei não ficar, ou se não, né? Então, o DIGI não vai ficar onde eles têm, ou se não é onde, né? Tem essa discussão agora sobre essa relação, viu? O DIGI não tem aquilo que a gente remarcou pela lei, ou se não é a mente dele, né? Mas, às vezes, os cientistas que eram homens, não tem que ter essa história. É que é um pouco complicado. Se a gente já está de volta ordinária, a gente tem que estar indo ali. Vamos sair daqui, aqui, 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 aqui. Eu tenho dependência, porque eu clico aqui, vamos lá, então. Tem que estar indo aqui. Você acha que tem que ter uma ponderação, equilíbrio, que é o governo mudança. A gente não é outro povo. Eu não sou culpado pelo comentador, eu acho que a viração de hoje, né? Eu acho que tem que ter uma meta ali, respeitar as representações, os dados ideais, respeitar a cultura, mas também permitir o fluxo. Pra quem quiser, porque também, pode chegar no ponto de eu querer, que é uma vida de foco também, eu vou ter esses direitos, se eles não aceitarem, ninguém se aperta a resistir. Agora, essa mudança, ela nem sempre é tão fácil e nem sempre é sempre positivo. Não é não? Principalmente se você me escura com esse fluxo de carro, porque aí você perivite uma área, fala assim, essa é a sua terra, e pensa que vai ficar ali, quietinho, né? Aí a gente pensa, por exemplo, tá, mas aí, por exemplo, não tem acesso, sei lá, saneamento, saúde, aí quando não, não, então tá, quando vão acontecer, saneamento, saúde e tudo, aí o que acontece? Diminuando a mentalidade, começa a encher a população lá dentro, chega a gente naquela terrível, e aí fala assim, você não pode, por exemplo, comercializar nada pra vender, tem que ficar tudo ali, se você quiser vender, comprar as roupas de dente, uma praia, não pode, entendeu? Então, vamos tomar um controle, né? Agora, se você fizer isso, será que também não vai forçar o ambiente, o ambiente que já tinha, que já era mais ou menos sustentável, e agora você vai começar a produzir mais, já não vai ser mais sustentável. Então, tem vários aspectos completos, não tô falando assim, que a gente tem que valorizar todo esse conhecimento pra mudar de uma comunidade com o ambiente, mas, tem várias situações, nessa verdade, que é simples, a gente deixa lá, querendo, e quando já resolve, vai ficar bom, vai continuar sustentável esse tipo de coisa, tá na cara, tá na cara. E, pela revelação desses dois filhos com o anterior, tem que entender que esses pobres são os pobres. Tá bem, só tá bem. Então, é... É, então, é... Vocês aí, eles, os carregadores. É, porque a pessoa fala assim, não, então deixa eles aí, dá dinheiro. É, é. Deixa eles fechar, dá dinheiro e pronto. É, eu, eu, eu... Também não sabe o que vai acontecer lá, pra gente matar. Eu saio daí, ó. O dinheiro foi muito dinheiro. É bom, tem muito dinheiro. É bom, tem muito dinheiro. É, vai juntar muita coisa, não é? A forma por que isso vai juntar, às vezes, pode ser melhor, pode ser pior, se eu entendo. Eu sou o seu perguntor, mas, sabe, o que foi legal nessa iniciativa, nos últimos tempos, foi fazer isso no debate, né? De não ficar só entre nós, e a gente não faz isso, não. É melhor a coisa. É trazer representantes deles, porque, assim, nem todo mundo que existe uma comunidade tradicional, pensa em preservação também. É, tem comunidade, eles têm uma própria... Eles mesmo já tem uma grande diversidade entre eles, né? Então, acho que é fundamental deles, a discussão. É isso. Participar da instituição, não decidir por eles. É, não decidir por eles. Exatamente. Exatamente. A gente repartiu isso quando partiu na cidade, né? É um caminho. É, tem que fazer a mesma coisa. É. E aí, gente, deixa eu ver mais um outro discurso, que as cidades ocupam menos de 2% do território, então elas não são a principal causa da degradação ambiental. É. Pois é. Mas a gente fala aí, mas a cidade não é de 1% dela? Não. Ela pode ir pouco a pouco, mas tudo que ela demanda vem fora. É. Então, o que ela demanda é o que explora. Bom, assim, não é. Não é criticada do que, mas o que ela demanda é o que encontra na pintura dela, ou até onde? A madeira, o alimento, o fogo de gira... Você tem que falar de 2001, é um discurso? É um artigo de 2001 que discute, né, esses discursos, sendo simplificados, né, porque é importante, né, não fazer essa reflexão sobre esses discursos. Mas o que ele falou? Oi? O que ele falou e vai... Não, não. Esse é um artigo que ele tem discursos dentro dos projetos do governo da ONU, né, de década de 89, ele vai fazer esse tipo de análise, né, de como que a gente precisa aprofundar, a discussão, a unificação dessas frases mais geradas, né. Uma maneira que eu acho que a atividade, se o que está no Aden, é até... é... deveria ser uma fonte, enquanto tudo, para fazer com que a atividade seja cada vez menos dependente de fatores... um dia... E coisa externa, por exemplo, como é que está aprendendo sua própria luta, alguma coisa como o Ortalista, talvez a cidade conseguir gerar, ela meio que conseguir criar um meio de alta sustentabilidade, sem levantar muita coisa, né, a temperatura para fora, para poder ficar aprendendo, né. Qual é a gente, né? Essa pergunta, essa é o mais justo, talvez é o mais fácil, depois que a gente já viu a alfa inteira, né, na verdade, já viu a pegada ecológica, já viu os fluxos, né, como que sabe, tipo, parte das cidades e vai entrando no computório... A cidade, para todo o debate, que também está acessado no momento atual, isso é o que a gente está no relacionamento, né, hoje em dia. Porque ele é só um novo estilo, como é feito, mas eu creio, né, que esse discurso cultural não é ainda não, na região atual, é utilizado como a ligação com mudanças climáticas, com a ligação ambiental com o uso humano, entre essas relações. É. Tá certo? E tem muitas vezes um discurso, assim, ah, então, o problema é a área rural, o problema é a mineração, o problema é... É, o problema não está na cidade, né, mas, assim, na verdade, está tudo em uma cidade, é o estado de decisão dos projetos de investimento e ocupação territórica, né. Eu acho que é o mesmo efeito até igual a falar do automatamento e do outro da mesma maneira. É meio que o mesmo equivalente, não armado diretamente, mas que eu estou tomando pelo outro produtor, literalmente, que é a mesma operativa do país. Exatamente. Então, é um problema, é mais uma intenção final para a gente pensar, né, no seu ideal. Então, é porque... Oi? O que é que contou? Não, é só essa questão de encontrar a poluição, também, que poluição espalha para além da cidade urbana, né. Então, a cidade pequenininha, os esbordos que saíram, os... né, chubarrás, tudo espalhando, tudo aí, né, também é um outro lado também. e que é o mesmo tempo. Tchau! Tchau!